Tipos de ex-namorados Abra quem? Abra quem? Ela tá fazendo... Abra quem? Abra quem? Abra quem? Não, 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 não! Não entre não! O ex-ciumento De novo não! Nossa! Normalmente a gente terminou, você já comprou um sofá não? Normalmente meu filho! Você era o atraso da minha vida! Ah, agora eu sou o atraso da sua vida, né? Não, sempre foi bingo, sempre foi! Espera aí então... Que cheiro é esse? Que cheiro de homem? Olha só! Cheiro de homem aqui na nossa casa? Que cheiro de homem na minha casa? Foi com meu dinheiro, meu irmão! Cheiro de homem não! É meu cheiro! É, não! Tem homem aqui! É sério! Espera aí então... Ê! Eu sabia que era, rapaz! Mas nem se a gente terminou, você já tá me traindo! Tá me matando, quinha! Tá me matando! Vai deixar ele matar quinha? Quinha? Era cigana, agora já é quinha? Não, senhor! A sua moleque me chamou, me contratou! Eu sou um profissional! Ex-mulher! A sua ele! Ex-mulher! Ex-mulher! Ó, tem dois anos já, se livra! É, e aqui tá com problema, viu? É problema de traça! É traça! Com certeza é problema! O guarda-roupa tava com traça! Eu sou um dedetizador! Com certeza! Você acha que tem que ter outro já! Tá me matando! E que? É! Não! Não é? Apareceu ele de casa? Aham! E traça! Tava aqui cheio de traça aqui, assim! E eu resolvi! Sim, você resolveu o problema! Aham! Aí você acha porque você é dedetizador! Aí você tem que estar num guarda-roupa dos outros sem camisa! Tá! Tá certo isso! Eita! Eu tô sem camisa! Ó isso! Não tá sem camisa não! Foi as traça que comeu! Foi! E eu vou ter trabalho na casa! Peraí! 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 Meu Deus! Peraí dos gramas! O ex-perseguidor! O ex-perseguidor! Peraí! Não posso falar não! Porra! Que tá perigoso! O ex-perseguidor! Um ex-perseguidor! Não posso falar nada! Deus é mais! Vem lá, toma! Vem lá, toma! Volta pra mim, Tinha! Ah, não! Eu achando que era um exorcista, carateado com esse brincadeiro! Não, não, não! Não acredita! Vem lá, toma! Vem lá, toma! A gente já tem cinco anos separado, pelo amor de Deus! Tu ainda vai ficar nessa coisa, me seguindo, achando que era ladrão! Vai matar outro, não, não! Não! Sai! Vete, carnaval passando, nós tá... Oi, Tinha! Tá perdido, vocês tão perdido aí? Ex-namorados que se pegam! Vem aqui, Tinha, vou lhe ser sincero! Já tá na hora de parar com essa palhaçada, a sua é de derreba! Eu nem acho, já votou no voto! Não, na moral, velho, vocês me pararam nesse sol quente pra isso! Foi, na moral, não! Érica, para, para, velho, com isso! Ali não tem volta não, o Otário me traiu! E outra, bafo de bode! Era abrir a boca, só saía esgoto! Vesse um baqueiro, eu conversava, não queria usar desodorante! Na hora que pedia um carinho, ficava assim, ó! Ah, não, o negócio não sabe nem fazer carinho! Na hora de dar um beijo, era uma língua dura da desgraça! Não, o cara parece uma vassoura, porra! A gente se abraça quando eu abraçava! Não, quando eu abraçava, parecia que eu tava varrendo na casa, assim, ó! Tchau, tchau! Pai, que injúria, rapaz! Os caras roubam minha porra na minha caixa, só deixou essa festa desse tubo! Aí depois quebra eu vou pagar! Apaga, aqui só tem ladrão de caixa agora! Na moral, meu meu esse boné encaixa legal aqui, é pra você ver! O boné é meu, meu seu! Sim, velho, de minha cabeça, já voltou com a mulher, velho! Elequinha é o casal best, best, forever! Bate na boca, bate na boca, que tá arreprendido! Meu Deus do céu! Você é uma louca que é doida, fica com cheio de meleca no nariz, rapaz! Você é doida, é maluca! Parece uma moeba! Você aguentava isso, velho? Boa, velho, infelizmente fica aguentando alguma coisa! Mas se você ver, você sabe dar aquele ressentimento, volta, pô! Dá vontade de beijar! Eu! Eu! Quando tiver cara a cara assim! Olha aí! Não voto nunca, tá arreprendido, rapaz! É que eu não voto é mais! Nunca, 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 nunca! Eu tava com saudade de tipo... Ah, mas ó, eu não tô gostando disso não! O negócio de deixar de ser namorada pra ser amante! Oxi! Ô, vai tá cuspindo um prato que comer, velho? Não, meu filho! O negócio de deixar de ser namorada pra ser amante, pra ser brinquedo! Eu vou ficar com você só essa vez, velho! Eu que vou ficar só com você essa vez, velho! Ah, não comece não, viu? Não comece não, vou descer da volta aqui agora! Olha aí, só dessa vez eu já sabe! Só dessa vez eu já sabe! Coração, me fala! Como é que você faz um negócio desses? Troca um pra sempre, por as vezes! Bunda no paredão! O ex que se humilha! Para de amassar! Ai, mano! Tá acordando o chizinho, cão! Eu tava cagando! Me limpando! O que é que tu quer? Demônio! Ô, quinha! Por favor, quinha! Volta pra mim, por favor! Não acredita! Eu tô conseguindo mais ver sem você não, quinha! Tô nem acredita! Tô três dias já sem comida! Tô sem comida! Ai, o que? Eu tô... Xô, xô, xô! Larga de pata quadra, soraiva! Que loucura desse homem! Eu peço perdão com tudo que eu fiz com você! Não! Pode voltar sem aquele casal! Deus meu! Tu é com medo de tu! Tá parecendo aquele zumbi! Deus me livre! É que eu tô fraco! Minha pera! Que loucura desse homem! Rapaz, levante! 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 Bora! Mas você vai voltar? Não, não que nada! Se pica! Se pica! Meu Deus do... Toque o homem maluco! Deus me livre! Senhor Deus! Se você continuar, eu vou chamar a polícia, viu? Não, pera! Não, pera aí! Eu paro! Mas por favor, quinha! Manda um sinal! Manda um sinalzinho que a gente ainda tem esperança! Mas era isso que tu queria? Era um sinalzinho que a gente pode... Ah! Então pera aí, viu? Pera aí! Perfeito! Obrigado! Meu Deus! Ô meu Deus! O que ele não falou antes? Ah, Sarada! Tenho certeza! É um sinal, né? Sinal, né? É! Tenho certeza! Obrigado! Meu Deus! Obrigado! Toma um sinal! Não! Como é que você faz um negócio desse? Sua desgraçada! Sua fila da peste! Eu não te queria mesmo, sua degrinha! Mas tu sabe que esse negócio não dá certo, né? Esse negócio de ser... Deixar... Não! Eu falo que era mesmo! Oi? Eu falo que era mesmo! Depois das conversas, você já desembota! Deixa eu te falar... Esse negócio de deixar de ser atual pra ser a outra... Tá bugando já, né, Quinha? O texto já tá bugando... É fome, né, B? É só bugando! É só bugando! 50 vezes já, B? Esse negócio de deixar de ser atual pra ser a ex... Tá barril, viu? Alguma coisa assim, vai! Vou explicar, senhor! Sim? Eu sou um profissional! Da área de detalhização! Sim! De quê? Ficou... 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 Ficou...